2018 nem começou direito e já estamos lotados de notícias bizarras e novidades provavelmente bem controversas no mundo dos jogos. Olá meu povo, aqui quem fala com vocês é o Leão da Central e eu estou finalmente de volta após um breve período aproveitando o final do ano de 2017, essa época de festas que por sinal espero que vocês tenham tido bueníssimas festas neste final de ano, tenha aproveitado, comido bastante panetone, tenha engordado bastante com esse piru de natal e é claro, bebido pra caramba nessa virada, é claro, estou falando de beber bastante guaraná. Enfim, eu espero que vocês tenham aproveitado esse ano novo e agora 2018, bola pra frente, bora lá simcar na Central, hein? Faremos em breve uma comemoração de 100 mil inscritos, eu quero ver você presente, portanto não se esqueça de estar ajudando a Central e é claro, compartilhando os vídeos com seus amigos pra gente chegar rapidinho no hashtag Central 100k. Fechou? Enfim pessoal, sem mais delongas, vamos logo pra bater esse papo legal sobre as novidades do dia. Bem, então ontem, no último dia 4 de janeiro, nós tivemos um grande anúncio de um evento que está acontecendo lá em Atlanta, que é a Hi-Res Expo 2018. É um evento da Hi-Res em que ela faz diversos anúncios sobre seus diversos jogos, como Paladins, Smite, o Paladins para celular em versão MOBA que vocês já conhecem, que é o Paladins Strike, e agora parece que a gente vai ter uma nova franquia, uma grande novidade aí pro Paladins chegando em 2018. Pra você que não sabe, a nossa querida guria da Central, a mais nova integrante da Central, Maioga X está lá em Atlanta no evento, fazendo uma cobertura exclusiva da Hi-Res Expo, e em breve vai trazer imagens e conteúdos exclusivos em primeira mão lá do evento que está rolando em Atlanta. Beleza? Mas enquanto ela não volta pra cá com esse conteúdo incrível, a gente vai cobrindo essas notícias agora mesmo, pra você ficar ciente em primeira mão. Fechou? O estúdio que já é conhecido por Paladins agora vai estar trazendo um novo modo de jogo que é bem famoso entre os gamers em 2017 e 2018, que é o clássico Battle Royale. Você provavelmente já ouviu falar de PUBG, então você sabe muito bem o que é Battlegrounds. Esse game que simplesmente dominou o mercado de jogos em 2017, tanto nas streams, quanto no YouTube, quanto na Steam. Esse jogo que te coloca contra outros 99 jogadores em uma ilha, te taca e te obriga a se matarem, melhor estilo os jogos voraces. Você vai ter que encontrar itens, vai ter que matar uns aos outros, e no final só vai sobrar um que vai ser o vencedor. É um jogo bem intenso, é um jogo bem divertido, e finalmente foi lançado agora no final de dezembro de 2017, com algumas alterações, algumas melhorias e um novo mapa. E é claro, muitos outros jogos, muitos outros estúdios estão querendo também capitalizar em cima disso. A gente já viu isso com o Fortnite, que lançou o Fortnite Battle Royale, que é uma versão diferente do game original, trazendo essa pegada aí, Battlegrounds, onde todo mundo quer se matar. E agora, a bola da vez é da Hi-Rez, que anunciou no evento em Atlanta, o Paladins Battlegrounds. Ele, exatamente, você não ouviu errado, é Paladins 2 pontos Battlegrounds. Se você achou que o nome é meio nada criativo, bem, pelo menos parece que a gameplay vai ser um pouco diferente. Olha só, você vai ter 100 jogadores simultâneos jogado em um mapa gigante, que olha só, parece que vai misturar vários mapas do Paladins. Então, por exemplo, a gente vai ter uma parte do mapa do Pip, a gente vai ter uma outra parte do mapa dos castelos, a gente vai ter uma outra parte do castelo de gelo. Então, parece que vai ser um grande mapa que está englobando vários dos outros mini-mapas do Paladins em sessões específicas. Aparentemente, a gente vai ter esses 100 jogadores, eles vão estar jogando em partidas há mais ou menos de 20 minutos, que parece ser um ótimo tempo, por sinal. E eles vão estar em equipes, se enfrentando umas com as outras. Então, você vai estar entrando no jogo com a sua esquadrão, e você vai ter que trabalhar em equipe para poder ser a última esquadrão restante nesse modo de jogo Battle Royale. De acordo com a Hi-Rest, vai poder se utilizar habilidades, bem como montarias no modo de jogo. A Hi-Rest está chamando esse de o primeiro Battle Royale Shooter de Heróis. Ou seja, a gente pode estar esperando de ter as mesmas habilidades, com algumas diferenças de mecânicas, rolando só que num mundo aberto de Battle Royale. Essa vai ser a grande diferença do Paladins Battlegrounds. A gente vai ter aí esses heróis que a gente já conhece, que estarão provavelmente em rotação semanal, sendo utilizados aí no Battlegrounds, de uma forma que eles vão ter que se matar em esquadrões. Além de ter essas habilidades, essas esquadrões e as montarias, você vai poder também encontrar baús espalhados pelos mapas, onde você poderá encontrar algumas cartas que irão te dar algumas habilidades. As cartas vão estar separadas em níveis especiais, que vão desde o comum até épicos, e isso vai definir o quão bom vai ser o seu personagem e o seu esquadrão ao longo da partida. Ela promete trazer uma mecânica bem legal, e não dá pra negar, parece ser um pouco diferente do que a gente está tendo de jogos Battle Royale em 2017, e também agora chegando em 2018. A questão é, será que o público vai comprar ideia? Olha só, galera, a Maior HX está lá no evento da Hi-Res Expo em Atlanta, é esperado que ela traga algum conteúdo novo do Paladins Battlegrounds, talvez uma gameplay, uma primeiras impressões, então fica de olho na central que a gente vai estar trazendo esse conteúdo em primeira mão. A gente também está mostrando aí algumas gameplays que uma galera aí gravou e já postou do evento, então fica de olho para mais novidades do Paladins Battlegrounds. Fora isso, a Hi-Res também anunciou algumas novidades, como um futuro modo Team Deathmatch, que é padrãozão, né? Todo mundo se matando em duas equipes separadamente, bem padrãozão mesmo. Além desse novo modo de jogo Team Deathmatch, desse novo modo de jogo Battlegrounds, a gente também vai ter uma nova montaria de gatos chegando, que vai ser exclusiva para alguns usuários que tiverem uma assinatura em um serviço específico, bem como um novo herói chamado Moji, que é esse que vai ser um flanker, de acordo com os jogadores, bem como também um novo mapa que vai estar chegando. Portanto, muitas novidades aí para a galera que curte o Paladins, para a galera que também curte Battle Royale, portanto fique de olho aqui na central, a Mayoga vai estar trazendo conteúdos exclusivos, eu estou trazendo aqui em primeira mão agora o mais rápido possível, para você ficar ciente das últimas novidades do mundo dos games. Beleza? Enfim, eu quero saber a opinião de vocês, vocês acham que isso vai dar certo, que a galera vai comprar a ideia ou não? Lembrando que vai ser totalmente gratuito, como já rola com o Paladins. Será que vai manter uma qualidade? Será que vai ser da hora? Será que a galera vai abraçar a causa? Deixe a sua opinião nos comentários, e vamos discutir tudo o que a galera está pensando sobre isso. Beleza? Para mais novidades sobre a Hi-Res e Paladins, fique de olho aqui na central, e para mais um mundo gamer, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, e até mais!